O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, olha só, 6h55, hein? Você vai ver hoje na edição do MG Record, polícia descobre grupo que furtava fios de cobre na região central de Governador Valadares e o grupo revendia as mercadorias no mercado clandestino. O MG Record também vai falar da prisão realizada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, um empresário acusado de matar um homem, São João Evangelista, está na cadeia. Suspeito vivia com um novo nome no estado do Pará. Em Teoflotone, o comércio resolveu estender o horário de funcionamento, já pensando nas vendas de fim de ano, viu? Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.